A nossa vida é ser feliz por todos os cantos do país A paz da criança, o amor da mulher e gente humilde que pede com você Senhor, eu sou a ilha e no meu tempo essa verdade que impera É invisível entre filhos e vielas e quem quiser tratar de vir a minha mãe Oferecimento Novo Doflex Uno para enxaqueca, potente contra enxaqueca Crefisa, tenha dinheiro para acabar com as contas Extra, baixe o app Clube Extra e aproveite E creme para pentear seda, dê um bom no seu cabelo